E aí, minha gente, tudo bem? Estamos agora aqui em Curitiba, indo para São Paulo, para de São Paulo pegarmos um voo então para Lisboa e podemos, enfim, viver aquilo que Deus tem para nós lá em Portugal. Sábado e domingo vamos ter encontro em Lisboa no sábado e domingo em Porto. E olha só quem está comigo aqui, ó. E aí, minha gente? Partiu? Vamos que vamos? Vamos que vamos, olha aí, ó. Onda dura Portugal. Estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda. Prestes a sair rumo a Portugal, mais especificamente a Lisboa. Muitas expectativas do que Deus vai fazer nesses dias que estaremos em Portugal. Acompanhe aí. Serão aí cerca de oito dias que nós estaremos lá em Portugal. Teremos dois eventos no final de semana, sábado e domingo. Um em Lisboa, outro em Porto e estamos com muitas expectativas do que vai acontecer. E aí, meu povo, depois de nove horas de viagem, estamos aqui em Lisboa, chegamos, enfim, em Portugal. Olha aí, galera. A gente vai pegar agora a ponte Vasco da Gama. A pergunta é se a ponte vai cair ou não. Vai, né? Vamos hoje aqui em Lisboa de manhã e já estamos explorando a cidade de Lisboa, maravilhosa. Uma cidade histórica e hoje a gente está dando aqui um rolê no Castelo dos Mouros. Tem muita história nesse lugar, até porque Portugal é um lugar de histórias e a Onda dura vai fazer história nesse país. Bora! Bom, a gente já está aqui há alguns anos, pelo menos uns dois anos. Iniciamos atendendo algumas pessoas de modo online e atualmente nós temos um grupo de pessoas conosco. A gente veio para Portugal, então, para sentir a resposta dessa galera em relação à Onda. para que a gente possa, então, dar passos firmes aqui, fincar estacas nesse país e servir esse país, pregando o Evangelho a ele. Essa é a expectativa que nós temos. Olá, boa tarde, irmão. Seja muito bem-vindo. Para que fôssemos restaurados, recebemos as soites, em meio à condição do nosso pecado, que Jesus morreu por nós. Olá, boa tarde, irmão. Amém. 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 Depois fazemos um culto aqui em Lisboa, com cerca de 80 pessoas reunidas. E depois lá em Porto, com cerca de 150 pessoas reunidas. Fomos para Praga, onde tinham vários irmãos lá, cerca de 40 irmãos. Também fomos em Leiria ter um tempo de comunhão com a galera que já caminhava conosco. E a partir daqui então, estamos dando o pontapé inicial da Onda Dura Portugal, que vai acontecer como base lá em Porto e também dando suporte para o início das igrejas em Lisboa, em Braga e também em Leiria. Enfim, Deus fez muitas coisas, batizamos, muita gente se rendeu a Jesus e é só o começo de algo extraordinário. Seja muito bem-vindo à Onda Dura Portugal. Então você tem expectativa de que em breve a gente vai consolidar a igreja lá? Muito, muito. Nós temos muitos bons sinais. Tem uma galera que já é Onda Dura lá e tem muita gente nos aguardando lá também. Então por isso que eu creio que em breve nós estaremos fincando estacas lá em Portugal. Tchau. 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 Tchau.